Não tem games de volta e galera dessa vez mais um vídeo aqui no canal e o vídeo dessa vez é do mercado de transferências, o mercado da bola Porém velho, ainda não abriu, é isso mesmo, não começou ainda, mas já temos especulações aí acertadas antes mesmo de abrir É maluco, então vai segurando aí que depois da vinheta a gente vem com as novidades Então manos, começou, ou melhor, ainda não começou o mercado de transferências né, porém os times já estão contratando aí e vai vir muita coisa boa aí Tem umas mudanças muito loucas, o mercado tá bem louco e olha o que já começou aí velho, já começamos com o Griezmann saindo do Atlético de Madrid Isso mesmo ele já se despediu ontem do Atlético de Madrid e já foi confirmado aí, entre aspas, que ele tá acertado com o Barcelona É maluco, vamos mostrar aqui pra vocês O esporte interativo divulgou, fechado, Antônio Griezmann já comunicou aos seus ex-companheiros do Atlético de Madrid que jogará no Barça na próxima temporada A informação é do Marcelo Beckler, correspondente do esporte interativo em Barcelona Isso mesmo, no mesmo dia em que comunicou que deixará o Atlético de Madrid, o clube que defendeu nos últimos anos O atacante francês, Antônio Griezmann, já sabe onde irá atuar a temporada de 2019 e 2020, que é o Barcelona Pelo menos é o que cravou o correspondente do esporte interativo Outra grande notícia é o acerto de Hazard Eden Hazard saindo agora do Chelsea pra vestir a camisa do poderoso Real Madrid Isso mesmo, cara Eden Hazard vai ser jogador do Real Madrid Pelo menos é o que assegura a edição do dia 13 de abril no maio do jornal Lec De acordo com a informação da publicação francesa, a estrela belga do Chelsea chegou ao acordo para defender o gigante espanhol na próxima temporada O valor da transferência pode chegar aos 100 milhões de euros, ou seja, 449 mil reais equivalente O jornal informa que Hazard, Chelsea e Real fecharam o negócio há algumas semanas Mas todas as partes aguardam a decisão da Liga Europa para fazer o anúncio O clube inglês decide a competição europeia contra o rival Arsenal no dia 29 em Baku, no Azerbaijão E a outra notícia bombástica é sobre o caso de Neymar Pô, Hazard fechou com o Real Madrid, é a ponta esquerda ali que faltava E agora? Neymar vai pro Real ainda? Cara, tem todos os indícios de que o Real quer e vai contratar Neymar É, meus amigos, vai acontecer, meus amigos, vai acontecer Vamos ver o porquê Neymar está nadando em ouro no PSG Olha só, isso aqui foi uma fonte do jornal espanhol que escreveu, né? Falou assim, ó Neymar está nadando em ouro no PSG Está bem em Paris É uma grande cidade e está feliz com seus companheiros O sonho de Neymar para Madrid só vai ser realizado quando Neymar der o primeiro passo E dizer a nascer ao que lave o dono do PSG que quer ir embora Porém, tem indícios, tem O empresário de Neymar, Wagner Ribeiro, esteve em Madrid nos últimos dias E tem uma boa relação com o presidente Merengue Fiorentino teria sondado com o representante a situação do brasileiro É, meus amigos E outra O Fiorentino Pérez tem esse desejo antigo aí de contratar o Neymar E o mandatário estaria disposto a pagar 200 milhões de euros Cerca de 1 bilhão de reais para tirar o Neymar do PSG O brasileiro tem contrato com o PSG até 2022 E cobra 36 milhões de euros por temporada O valor ainda, segundo a publicação, pode aumentar ainda mais Cara, é muita grana É muita grana E o Neymar, pelo meu ponto de vista, não está se adequando lá no PSG Não fechou, parece Ele joga, faz os gols, tudo Mas parece que ele não tem o perfil do PSG E eu acho que ele vai fazer o nome dele no Real Madrid, cara Então, cara, manos, imagina o Real Madrid com Hazard e Neymar Vai ficar um cano esse time E eu acho que o Neymar vai conseguir, aí sim, se alavancar na carreira E dar aquele boom que precisava Então, manos, esse mercado de transferência vai vir com tudo pegando fogo, meu amigo Vai vir com tudo aí, muitas notícias Muitos jogadores aí vão estar mudando de time E jogadores que a gente achava que tão cedo não mudariam Mas o vídeo vai ficando por aqui, gurizada Se vocês gostam de vídeos como este Se inscreve no canal Deixa o like pra fortalecer Nos vemos aí no próximo vídeo Não se esquece também de me seguir no Instagram Que direto eu faço lá Pesquisas, enquetes E perguntas e respostas Então, me segue lá pra gente trocar uma ideia Beleza? É nóis Falou Um abraço Fui! Fui!